No final da manhã de hoje, uma pessoa morreu em um acidente no bairro Canudos. Clecida Rocha Gularte, de 46 anos, foi atropelada na rua Ícaro, bairro Canudos, próximo ao meio-dia desta sexta-feira. A vítima estava em uma bicicleta quando foi atingida por um caminhão, placa IXL 5918. A ciclista morreu na hora.